Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora que o Alberto Fernandes voltou para a Argentina de mãos vazias. Ele esperava pegar dinheiro com o Lula aqui, mas não conseguiu, não. O Lula falou que vai fazer de tudo para ajudar a Argentina, que a gente não pode deixar a Argentina e coisa e tal, mas parece que existe um problema aí, que é justamente o representante brasileiro no FMI, que foi indicado por Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sávio Dino, Bila Bilu, Ovo Elva Boa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal do Claringa na Argentina está falando que o Alberto Fernandes voltou aqui para a Argentina com as mãos vazias. Não conseguiu trazer o dinheiro que ele planejava para ajudar a Argentina. E o grande problema é que vários analistas e especialistas dizem que existe um grande risco de financiamento. Olha só quem diria, né? Realmente, é lógico. É o fato que a Argentina ter um empréstimo do Brasil é muito sério isso daí. Por quê? Porque você tem um problema estrutural da Argentina. É o que eu falo, eles estão colocando aqui, ah, mas o Brasil não vai conseguir mais vender coisas para a Argentina. Por exemplo, os exportadores de carros aqui no Brasil querem vender carros no mercado argentino, só que os argentinos não têm como pagar, porque não têm dólares para fazer essa compra na volta. Só que qual que é o problema disso? É o que eu digo para você. Isso aqui é ruim? É. Mas solucionar isso, dando dinheiro para a Argentina, para ele ter dólar para comprar as coisas suas, isso não resolve problema nenhum. Você está no mesmo lugar. Você deu dinheiro para eles, eles te pagaram com esse dinheiro e agora eles têm uma dívida. É a mesma coisa que você tinha antes, né? Não resolveu nada nisso daqui. E você dar dinheiro para a Argentina é algo extremamente arriscado. Por quê? Porque eles não têm dólar por um motivo. O motivo é estrutural. O governo argentino tem problemas de gastar mais do que arrecada. A sociedade argentina não consegue manter o governo argentino no tamanho que ele é hoje. Então o governo argentino imprime dinheiro para bancar seus compromissos, bota culpa nos empresários malvadões, nos gerentes de banco e coisa e tal, quando na verdade a culpa é do próprio governo por imprimir dinheiro. E daí gera esse problema todo, né? Mas veja, além desse problema da inflação lá na Argentina, você tem outro problema que é a falta de dólares, que é o problema principal deles lá agora. E como é que surgiu esse problema da falta de dólares? Com a tentativa do governo de controlar a inflação. É o que eu falo. O governo tentando consertar as coisas só faz mais merda, só piora a situação. O que foi a ideia lá na Argentina? Para evitar a inflação, eles começaram a botar restrições nas exportações do país. Botar taxa para exportação, imposto para exportação, dificuldade de exportação. Chegaram a proibir exportação de alguns bens. E aí o que acontece nesse caso? Se você não exporta, você não recebe dólares no exterior, né? Então todos aqueles bens que a Argentina produzia, de trigo, carne e coisa e tal, ela não conseguia vender porque o governo queria que ela vendesse no mercado interno. Olha a lógica do governo. Se eu proibir o cara de exportar, ele vai ter que vender no mercado interno, vai cair o preço aqui no mercado interno. Isso de fato acontece, mas é um efeito muito pequeno, um efeito temporário, que não resolve o problema estrutural da coisa que é o governo gastar demais. Esse é o problema deles lá e é o nosso problema aqui no Brasil também. Governo grande demais. O governo hoje em dia não tem utilidade nenhuma e consome uma parte significativa dos recursos, das riquezas geradas pela economia do país. Então isso é a solução. Só que aí você pega o pessoal da esquerda, tanto o Alberto Fernandes lá na Argentina, quanto o Lula aqui no Brasil, que não querem isso, ao contrário, querem aumentar o tamanho do Estado, querem Estados cada vez maiores e coisa e tal, e vão chegar, no final das contas, quebrando esses Estados completamente. A Argentina está muito perto de estar quebrada, de simplesmente não funcionar mais. Aqui no Brasil a gente está um pouco atrás nisso. Felizmente o governo Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado, foi no sentido correto. Agora com o Lula, infelizmente, a gente vai voltar para o caminho errado de novo, mas a gente tem a expectativa de que isso não seja tão ruim. Quem sabe o Congresso consegue segurar um pouco esse crescimento do Estado. É aqui que eu estou enganando, né? O Congresso adora Estado grande também. O Estado adora Estado grande como um todo, né? Enfim. Bom, mas afinal, no final das contas, o Roberto Fernandes veio para cá pedir ajuda para o Lula, mas voltou de mãos vazias, né? O Lula não aceitou. Diz que não tinha mecanismos para fazer o financiamento direto. Deu um recado para o FMI que o FMI deveria ajudar a Argentina, mas deixou claro o seguinte. O cara que está lá no FMI, ele foi indicado pelo Bolsonaro. O representante brasileiro do FMI foi indicado por Bolsonaro. E ele está barrando essa ajuda da Argentina justamente porque tem que barrar mesmo. A Argentina tem que fazer o correto, tem que diminuir o tamanho do Estado. Enquanto a Argentina não resolver este problema, ela não vai conseguir pagar nada. Dar dinheiro para a Argentina é igual dar mais álcool para o cara que está passando mal depois de beber, né? Ou seja, beber cerveja para curar ressaca. Não funciona. Só piora a situação cada vez mais. Então, o que está, afinal, atrapalhando a Argentina é o cara do Bolsonaro lá no FMI, felizmente, né? Atrapalhando o Alberto Fernandes, ajudando a Argentina no longo prazo dessa forma, né? Aí o Lula falou que vai falar com os BRICS para ver se os BRICS ajudam a Argentina e coisa e tal. E eu acho que não tem muita saída nisso daí não. Por quê? Quem vai confiar na Argentina nesse momento? Um governo de esquerda, um governo fraco, um governo incapaz de tomar medidas para resolver o problema principal deles? Não tem como confiar. Só maluco que emprestaria dinheiro para a Argentina agora. Fico satisfeito que não tenha dado em nada, mas não tenha dúvida. O Lula quer. Não, você pode ter certeza disso. Não deu em nada porque o Lula não conseguiu ainda uma forma de dar dinheiro para o Alberto Fernandes. Mas ele está doido para dar o seu dinheiro para o Alberto Fernandes, para a Argentina. Pode ter certeza que se depender do Lula, ele dá. Ele não conseguiu dar ainda porque não dependia dele. Mas quando der, ele vai fazer isso. Vai pegar o seu dinheiro e vai dar para o Alberto Fernandes para ajudar os amiguinhos socialistas da América Latina dele, né? É lógico que ele ia fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.